Vice-Presidente da Comissão A, Francisco de Vasconcelos, atou a declaração do Parlamento Nacional. O deputado PLP explica que a lei anticorrupção no poder local se hala discussão e a fulana abrir. Mas há horas e a situação de emergência relacionada com a Covid-19. Não se dá o que lhe hala discussão. Tem situação de emergência, não é? O problema não é, não é? Lhe hala discussão, não é? Primeiro. Segundo, o plano pode ser que a gente se extende. Surto com a Covid-19, a gente vai ter muito tempo. Então, a gente vai acompanhar o mundo, não é? Tem situação que a gente enfrenta. A lei anticorrupção, não é? Não é o parlamento, não é o parlamento, não é a opinião pública. Não é o parlamento, não é o parlamento, não é o parlamento. Não é o parlamento, não é o parlamento. Março, não é o parlamento. E é fevereiro, não é o deputado, não é o parlamento. A gente vai discutir o parlamento, não é o parlamento. A gente vai acompanhar o parlamento, não é o parlamento. A gente vai ver a lei anticorrupção ou a lei do poder local. Rua tem que acelerar. O que é certo é que, depois de estarmos com a agenda da Comissão, a gente vai falar de decisão, o estado de emergência. Não é possível que o governo está no plano, na agenda, não é possível que a discussão. Se o governo está no racional, é que o governo está no rosto, depois o governo está no rosto. O parlamento está no rosto, o governo está no rosto para extender o estado de emergência, vai 30 dias, mas o governo está no rosto. Mas na época, o governo está no rosto, nós estamos no rosto. O governo está no rosto, a parceria do governo está no rosto. Não é possível que o governo está no rosto, porque o governo está no rosto. A intenção de propósito é a especulação da República, não é a lógica. Até que o Parlamento, a Comissão, a A, continua. Pode ser pelo justo diretamente para a técnica, porque a matéria não é completa. Artigo não é completo. Antes, o Comissário-Adjunto CAC para a Prevenção e a Sensibilização informa a lei anticorrupção importante teve a CAC, a reforça-lhe o serviço CAC. Celestina Teles, Lambertura Silva, GMN.